Oi meus amores, tudo bom? Gente, vocês estão me vendo aqui, ó Pois é Estou no meio dessa bagunça Gente, é assim O meu quarto, ele chegou em um estado, assim, crítico, né? De bagunça Eu não tenho tempo de arrumar meu quarto Mas acontece, não que eu goste de viver na bagunça, tá gente? Eu tenho, assim, uma certa preguicinha de arrumar o quarto Mas eu odeio viver na bagunça E chega uma hora que me dá um desespero E eu preciso arrumar esse quarto Então eu vou mostrar pra vocês, assim, o meu processo Eu espero arrumar esse quarto antes do meio-dia Agora são 15h para as 11h E eu preciso arrumar esse quarto Gente, eu não estou aguentando mais esse quarto Tá, então, assim, o primeiro passo que vamos ter que fazer É amarrar o cabelo, né? Porque assim, não dá, gente Bom Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês O estado do meu quarto Tá? Eu já comecei, na verdade, a arrumar Mas... Peraí Mas eu vou mostrar pra vocês Ó, aqui É a minha prateleira Uma mesinha que tá cheia de coisa De vídeos De... Passa você mesmo, tá? Aqui é meu guarda-roupa Ele não tá tão bagunçado, né, gente? Ele tá mais arrumadinho Mas eu tô arrumando aqui os tênis Esta é a minha abençoada cama Aqui tá o tripé E aqui tem umas caixas, um colchão E tem roupa aqui também E embaixo da cama também tem coisa Né? Então, aqui também, ó Temos a minha cômoda A minha cômoda Que eu preciso arrumar E aqui também Temos aqui uma baguncinha Né? Então eu vou começar a arrumar Bom, eu vou começar a arrumar E eu vou mostrar tudo pra vocês Eu gosto de fazer por partes Tem gente que começa pelas roupas Mas eu gosto de arrumar assim Tipo, pega um cantinho E eu arrumo tudo Tiro tudo que não pertence àquele canto Arrumo Coloco no lugar Arrumo outro canto E por aí vai Primeiro Eu não sei qual que é o primeiro Será que primeiro é a cama? É, gente Eu vou começar com essa cama primeiro Bom, primeiro eu vou separar Todas as roupas aqui Tem coisa que não é desse quarto Então, vamos lá Então eu começo a separar O que vai no guarda-roupa O que vai na cômoda O que vai em cada canto E eu começo a dobrar, sabe? As blusinhas As calças Tudo separado Que aí é só depois Eu abrir o guarda-roupa E colocar tudo lá dentro Então, gente Eu vou mostrar pra vocês Uma mágica Essa cama está assim E ela vai voltar Arrumadinha, tá? Só um minutinho Bom, gente Bom, gente Essa daqui É a minha cama Arrumada Aqui estão as roupas Que eu preciso Ver Que eu vou fazer Que eu vou fazer com elas Então elas estão aqui Tá? E essa aqui é a minha cama Arrumada Agora eu tenho o resto Pra arrumar Isso são roupas sujas Vou levar pra lá E eu já volto pra gente Arrumar outro canto do quarto Bom, agora eu vou arrumar aqui É E como de costume mesmo Eu vou tirar tudo Não vou colocar na cama Eu vou colocar no chão Sei lá Vou tirar tudo O que não é daqui Vou passar um pano E vou colocar aqui Só o necessário mesmo, tá? Então, vamos lá Bom, pra não ficar muito longo o vídeo Eu vou tirar tudo aqui E eu já volto Pra mostrar pra vocês Sem nada aqui, tá bom? Bom, gente Tirei tudo daqui Aqui eu já limpei, tá? Aqui essa parte de cima Tirei tudo aqui O que eu vou fazer? Eu peguei um creme Que eu não... É, tá vencido Eu não uso mais O que eu faço? Eu espalho assim Pelos móveis Pra ficar um cheirinho gostoso Sabe? Então é só você jogar um pouco Essa mesa aqui Ela tá bem suja Que eu fico pintando as coisas E sujo tudo A mesa de tinta Mas eu vou tirando Tudo isso aqui Eu espero Pronto, gente Tá arrumado Tá vendo? Arrumei aqui Tá tudo muito bonitinho Agora O que tá aqui embaixo, ó Aqui embaixo São as coisas Que estavam ali em cima Que eu tirei E agora Temos um desafio maior Que é Esta Comoda Então, gente Então, gente Vamos lá, né Colocar vocês aqui E vamos lá de novo Eu vou tirar tudo Para a gente começar a limpar Tá? Eu vou colocar no chão mesmo Aqui está, gente A comoda está vazia e suja Então, vamos limpar Essa daqui É a bagunça que eu tirei Do... Não estará mais aqui Mas isso vai ser um outro Tá? Se vocês quiserem Aquilo ali Uma vez eu já tirei o pó Agora eu só vou passar o pano Tá? E é isso Depois eu tenho que passar a roupa Vocês querem ver eu passando roupa? É, minha filha Que é a vida de empreguete Eu vou passar um pouquinho Eu vou passar um pouquinho de roupa E vocês me acompanham Tá bom? Então, peraí que eu vou passar para o meu quarto Parece bem Teológica está bem Mas... Adorou Ela está criando o controle Não Dorme quase o dia a dia Tipo um cachorro Que está para morrer Eu te disse Ela está armando alguma coisa Bom, meus amores É isso Eu terminei de passar roupa E tem mais roupa ali, ó Passei bastante E, gente Eu vou terminar esse vlog Não sei se foi um vlog Ou só um vídeo Não sei Eu vou terminar esse vídeo Porque Eu não estou fazendo mais nada Já é quase seis horas E eu preciso Peraí E eu vou editar um vídeo agora Que eu só não vou fazer mais nada Só vou tomar um banho E vou para a faculdade daqui a pouco E é isso Esse foi o meu dia de hoje Amanhã vamos fazer novas coisas Se vocês gostam de vídeos assim Deixa nos comentários Dá bastante curtida Que eu sempre faço, tá? Agora que eu estou no carro Então é isso, meus amores Um beijo Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito, tá? Está me vendo pela primeira vez E é isso, gente Dá joinha aí, tá? Para ajudar na divulgação Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí